Mas a ela é que me confunde à brava, depois tem estas reações, que não entendo muito bem. Também não percebi, não percebi mesmo nada. Não quero, não quero, não quero e pronto, está-se bem, não quero, não quero. Depois tem estas reações, eu fico assim um bocado baralhado, nem eu sei o que é que eu ia pensar. E depois é toda a gente a dizer que ela está a jogar comigo, toda a gente a dizer que ela está a jogar comigo, toda a gente a dizer que ela está a jogar comigo, eu fico um bocado... Não acho, eu acho que ela não precisa disso. Eu também acho que ela não precisa disso. Por acaso não acho isso? Mas toda a gente acha isso. Eu acho que ela é tipo a cena do Nuno, são pessoas muito carentes, e precisam de carinho, e ela sabe que em ti tem esse carinho, e tu estás sempre aí, é mais para aí, porque se jogar contigo acho que ela não precisa, ela é muito forte lá fora. É o que eu estou a dizer, se ela quisesse jogar comigo já tinha feito mais por isso. Isso também não concordo. Mas toda a gente aqui, acho que nunca tive uma pessoa a dizer que não, a olhar-se a por mim. Sério? Não, por acaso não, isso não... E também mexe um bocado comigo. O mesmo pessoal lá fora a vir e... Sério? Não, acho que... Mas lá está, sempre fui pela minha cabeça, se eu achasse que ela estava a jogar comigo também já tinha... Mas pronto. Eu acho que não, mas tipo, também, porque é que estás muito mais com ela, traz as aberturas de ser em sala. Mas é isso que eu digo, se calhar muito mais para essa pessoa ver o dela, do que ela de mim. Muito mais, sem dúvida alguma. Ela já ganhou um 2, já esteve no 4, já tem muito mais gente lá fora a apoiá-la. Eu é o primeiro, sou o único desconhecido aqui. E se... Fazer-se. Ia precisar muito mais ela. Digo eu. Isso é verdade. Mas também depois esta semana tive a salvação de público 60%, não estava nada à espera. Também me deu alta moral. É sempre difícil, que tu lá fora és forte. Mas se és tu a dizer, tu quando estavas aqui tinhas noção de como é que estavas lá fora ou não? Tinha mais ou menos pessoas que entravam e me diziam alguma cena. Tinha a pôr alto também os gritos e isso tudo. E tinha... Eu vinha cá pessoas praticamente todos os dias a gritar por mim, que eu nem sequer as conhecia. Sério? Ia. Com micro-fones e o caraças a gritar. Que top! Ia, era muito fixe. Isto, comparado com o meu, não tem nada a ver. Isto? Em termos de gritos? Tínhamos por dia para ir dois aviões. Isto? E esse também já teve, muito mais forte em aviões. Muito mais forte em aviões. Vamos lá.